Fala pessoal, hoje vou mostrar uma seleção de relógios antigos diferenciados e raros vou começar aqui com o Tecnos de bolso, made in Switzerland, tanto ele quanto esse Hauer aqui antigo tantos vão estar com a escrita made in Switzerland, vou acionar o cronômetro dele aqui e aí a gente vai ver quanto tempo que eu vou demorar para mostrar todas essas raridades aqui primeiramente aqui, um modelo movado, ultra fino, corda manual, bem bacana esse mostrador já foi restaurado em algum determinado momento no passado os que não foram restaurados eu vou informar também esse é um Gu Beguelin, modelo bem bacana também o mostrador já foi restaurado no passado esse aqui é um dos mais raros que eu tenho aqui na coleção é um Longines de 1945, da Segunda Guerra Mundial modelo completamente original, tanto o mostrador quanto os ponteiros, quanto a caixa inclusive na parte interna aqui tem os dados das revisões que foram feitas ao longo dos anos esse aqui também é um relógio extremamente difícil de se encontrar é um modelo automático, Pierre, tá vendo? muito bacana também mostrador dele com números romanos, bem diferenciado esse aqui é um modelo extremamente cobiçado pelos colecionadores porque ele é um relógio calendário duplo aliás, ele é calendário triplo ele indica o mês, o dia da semana aqui, o mês e o dia do mês, tá? tem em Segundeiro então eu vou estar fazendo a análise completa desse aqui no canal também tá bom, pessoal? então se você gosta de relógio antigo a gente vai trazer muita novidade aqui pro canal, tá? são modelos aí que eu já venho colecionando há muitos anos e alguns desses modelos os mostradores foram restaurados quando a Sarica ainda existia, tá? então esse por exemplo aqui foi restaurado na Sarica na época, ó o mostrador dele tá perfeito topo banhado a ouro então eu tô tirando ele aqui que a gente vai colocar a maioria pra vender, tá, pessoal? esse aqui que eu vou mostrar agora, ó, é um homodox, tá? calendário numa posição bem diferenciada aí nas 16 horas bem bacana esse aqui é um Seiko, ele tá sem a pilha mas eu vou fazer a análise completa dele também devido à complexidade desse modelo vou trocar a pilha dele e fazer a análise completa no canal vou tirar também esses riscos que estão aqui na tampa traseira esse aqui é um Fortes olha que bacana esse Fortes mostrador restaurado também, tá, pessoal? até agora o que não teve mostrador restaurado aqui foi esse Longines esse aqui e esse Homodox esses três nunca foram restaurados, tá? eles estão completamente originais de fábrica sem nenhum tipo de restauração no mostrador beleza? esse movado aqui muito bacana segundeiro aí, ó, corda manual bem diferenciado, tá? a gente vai revisar todos eles novamente vai colocar todos com pulseira de couro da marca Shine On, tá? aí se você se interessar por algum a gente tem pulseira de couro bovino suíno couro de peixe couro de crocodilo, tá? aí você vai poder se você quiser receber a nossa seleção catálogo de pulseiras também chama a gente aí no WhatsApp, tá? esse aqui é um Mondaine antigo bem bacana é um relógio de tamanho menor mas muito bonito também esse aqui é um Mido não tinha mencionado o nome dele Mido Multiforte muita gente procura muito cobiçado esse aqui é outro Mido Multiforte também, ó as garras dele aqui uma garra diferenciada toda em aço inox, tá? esse aqui agora é um Sima Navistar uma coleção dessa, pessoal extremamente difícil sempre eu falo, pessoal olha aqui, ó Waterproof na época vinha escrito Waterproof você pode contar nos dedos hoje em dia o relógio que vem escrito Waterproof a maioria dos relógios vem escrito Water Resistant que é resistente à água logicamente esse modelo aqui não vai ser mais a prova d'água por ser um relógio antigo, né? deve ter um relógio aí de aproximadamente 40, 50 anos esse aqui em específico ele tem 76 anos de vida ele é de 1945 entre 45 e 46, tá? então vamos pro próximo aqui, ó um Mido banhado a ouro mostrador original extremamente raro, ó com todas as especificações da época, ó outro Mido aqui, ó todos esses relógios estão em qualidade invejável de conservação considerado aí pela idade de um relógio que é acima de 40 anos, né pessoal? aí ó, pessoal que gosta de Tissot Tissot automático esse aqui vai ser o da linha Seastar mostrador impecável original também mostrador não foi restaurado, tá? muito bacana e à medida do possível eu vou tentar fazer análise completa, né pessoal? mas como é muito modelo esse aqui é uma marca que eu nunca tinha ouvido falar eu pessoalmente Pro Vita, tá vendo? e ele é um modelo suíço ó, Swiss Made, tá? então são modelos que a gente vai colecionando vai juntando ao longo aí da vida, tá? esse aqui é um Milos automático também Swiss Made ou seja, são relógios aí que passam de geração pra geração de pai pra filho esse aqui também é um Milos Swiss Made automático muito bacana mostrador completamente original da época sem nenhum tipo de restauração tá pessoal? também é pulseira original essa pulseira é extremamente difícil de se encontrar com esse tipo de acabamento inclusive alguns modelos da Aldemar P.G. usa esse tipo de acabamento aqui, tá? quem souber o nome específico dessa pulseira menciona aqui no vídeo que eu não me recordo o nome específico dela, né? agora também pra finalizar aí um Tissot muito bonito automático calendário duplo e um Baylor tá pessoal? então em breve eu vou estar disponibilizando todos esses aqui se você quer ter a oportunidade de ter uma dessas raridades na sua coleção entre em contato comigo aí no WhatsApp 16 9 81 14 28 23 beleza? vou parar aqui ó e agora eu vou resetar beleza? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa demonstração de raridades aí se você não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades em primeira mão obrigado a todos e até a próxima valeu!